Olhar Carioca e Utah Fashion Plena sexta-feira, 13 de abril Temos neve A previsão deu neve pra sexta-feira E olha, se cumpriu Olha isso Tô aqui dentro de casa, gente Então, meu ouvido pode não tá muito limpo Mas é só pra vocês verem Minha janela, o que eu vejo Que é lindo, ó O sol E tudo nevado Mesmo sendo sexta-feira, 13 Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada Tá muito frio lá fora Menos de 11 graus E aqui dentro tá quentinho Porque eu tô no heater Tô no aquecedor Mas lá fora, meu bem O feio me espera Tem que colocar casaco Pra não pegar essa friaca toda Acho que é bonito é, né, gente? Olha ali, ó As árvores já saindo As folhinhas Vão cheias de neve Porque é primavera Primavera com Winter Springtime Wintertime Primavera, inverno Muito ao mesmo tempo Tá bom, meus amores Que vocês possam Ter um dia abençoado Eu não sei se dá pra ver O vento bate A neve vai caindo É a coisa mais linda Que vocês possam ter um dia abençoado Uma sexta-feira, 13 Abençoada por Deus Que tudo de bom Possa ocorrer Na vida de vocês Que possamos ter Muita saúde Felicidade Alegrias Conquistas Que tudo de melhor Possa acontecer Em nossas vidas Tá bom? Deixo só um registro Pra vocês Verem a beleza Da natureza Olha a Arcarioca E o tá É fashion Quem gostou Deixa um like Compartilhe o vídeo Comentem Que eu farei mais vídeo Pra vocês Estamos em Provo Utah Bye, bye